Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Lana. Hoje eu vou mostrar como o Loopback, esse aplicativo, pode conectar os sons que vocês escutam no computador de vocês para ser transmitido em uma live ou para dar aula via Skype ou em uma reunião ou qualquer tipo de situação que vocês precisem mandar o som do computador de vocês. Aqui na esquerda a gente tem as sources, que são as fontes, ou seja, de onde o som está vindo. Vocês estão escutando minha voz agora de um microfone que é o Zoom H4n. Inclusive a gente fez um vídeo que está na descrição aí para quem quiser saber como conectar um microfone USB ou um gravador digital ou uma interface de áudio para melhorar a qualidade do áudio. Aqui no Loopback eu adicionei o microfone aqui, H4. Isso é uma fonte de onde o som está vindo, certo? E esse, assim que eu adicionei ele, automaticamente ele já ligou para essa parte central que é o Output Channels. Isso aqui, vamos pensar que é o ouvido de vocês, para onde o som está sendo direcionado, para onde ele está sendo enviado. Então eu posso, por exemplo, se eu quiser mandar menos som da minha voz para vocês, e isso vai interferir só o que vocês escutam. Olha aqui em Options, aqui embaixo. Está 100%, coloquei 42%, minha voz deve estar bem mais baixa agora. Voltei para 100%, ok? Então olha a praticidade. Eu vou fazer mais umas coisas aqui para vocês verem. Eu vou usar aqui esse software que está ligado ao meu piano. Vocês não estão escutando nada, mas eu estou. Para enviar o som desse piano para vocês, eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz no microfone. Vou clicar nesse mais aqui no topo. Vou achar o software que está o piano, que é o Main Stage. O software tem que estar aberto para aparecer na lista aqui. Se ele estiver fechado, vocês vão ter que clicar nessa parte superior. Tudo bem? Então, Main Stage 3, que é o software que eu estou usando para ter o meu piano. Cliquei. Antes de tocar, aqui em Options, embaixo, sempre terá essa opção aqui de controlar o volume, que é o tanto que vai para vocês. E alguns têm essa opção aqui, de cima. Mute When Capturing, que é mutar o som, desligar o som para mim quando ele foi enviado para vocês. Pensando dessa forma, é bem fácil de entender. Então, se eu tocar o meu piano agora, vocês vão escutar e eu não vou escutar. Mas antes de tocar, o que eu vou tomar cuidado? Esse volume, para mim, é ideal, mas para vocês pode chegar muito alto. Então, eu sempre começo com esse volume lá embaixo, 30%, por exemplo. Vou tocar o piano. Eu não escutei nada. Se eu quiser escutar meu próprio piano, eu tenho que desmutar. Dessa forma, eu estou escutando. Vocês também. E se... Vamos supor que seja uma conversa no Skype. Pode ir falando para a pessoa. Quer mais som? Se quiser mais som, tem uma coisa que tem que ficar atento nessa versão aqui do loopback. Talvez eles atualizem no futuro. Quando vocês aumentarem, clica, aumenta e solta o mouse. Ou tira o dedo do trackpad. Porque se aumentar e continuar pressionando o mouse, não vai aumentar o volume. É só quando solta o mouse. Não sei se é um bug ou se é uma limitação mesmo, tá? O piano chegou mais alto para vocês. Pouquinho só mais alto. Vou voltar aqui para o 30%. Então, vamos lembrar do caminho que a gente fez. A fonte é o som de onde está vindo. O que eu estou escutando agora está adicionado aqui e está enviando para vocês. Esse Output Channels, aqui no meio, é para onde o som está sendo direcionado. Se fosse no Skype, por exemplo, estaria sendo direcionado para lá. Ou no Zoom, ou para qualquer lugar que vocês queiram enviar esse som. E eu posso enviar outras coisas. Eu falei, por exemplo, do vídeo do Zoom H4, que está na descrição, para quem quiser entender melhor como incluir o microfone USB. Na direita aqui, eu vou dar o Play e vocês não estão escutando. Só eu. Eu vou adicionar aqui, então, lá em cima, a mesma coisa. O Safari, que é onde que está sendo reproduzido. Safari, Option, mesma coisa. Eu não quero... Eu quero escutar, então eu vou desabilitar isso aqui. E vou reduzir o volume para não ter perigo de chegar muito alto para vocês. Melhor chegar abaixo do que alto. E vou lá dar o Play agora. De áudio para dar aula, ou fazer reunião. Qualquer tarefa, utilizando o Zoom, ou o Skype, ou o Google Duo. Um bom lugar para medir se está indo o som mesmo ou não, é aqui, nesse medidor. A minha voz está modulando aqui. Se eu colocar o som lá de novo do Safari... São os três aplicativos mais famosos no momento. Para esse exemplo, eu vou... Viram? Então, todos os aplicativos vão modular. Inclusive, é uma forma de ver se está indo muito ou pouco o som. Mas, para não ter o risco de mandar muito som e danificar a audição de alguém, literalmente, sempre desça isso aqui, tá? Eu já vi que descer para uns 30% é uma boa. Lembrando que depende do volume que vocês escutam. Se lá na fonte, a fonte é o Safari, onde está sendo reproduzido esse vídeo. Se eu for na caixinha de som, e para mim eu defini que 100% é o volume ideal, esse tanto que eu coloquei a mais aqui, vai aumentar para vocês também o tanto que vai. Ok? Então, sempre tomar cuidado com essa relação. Eu já defini aqui para mim, sempre que eu vou escutar a música dando aula no Skype e tudo mais, eu deixo na metade aqui. Mas, cada aplicativo pode ter uma relação diferente. Então, a primeira coisa realmente é vocês definirem qual é o som ideal para escutar, por exemplo, um vídeo no YouTube, se for usar um software para reproduzir algum instrumento, ou o Spotify. e, a partir disso, definir o tanto que vai enviar para quem for escutar. Fontes? Está bem claro, então. Essa última opção aqui, a minha sugestão é que não utilize num primeiro momento, porque ela fica muito simplificada. Basicamente, é para mandar o som direto de alguma fonte para o loopback, por exemplo. O meu teclado, eu adicionei o main stage aqui, que está enviando para vocês. Mas, se eu quiser, eu posso ir lá no main stage e mandar ele para o loopback. Ele vai chegar aqui, nesse pass through. E daqui, ele vai mandar para vocês. Eu não vejo isso como uma coisa benéfica, não. Porque, imagine se eu mandasse a minha voz para cá, o main stage para cá também, o safari para cá. Ia tudo chegar num lugar só e eu não ia ter um bom controle de cada um deles, entendeu? Então, tem que ficar ligado nisso. A minha sugestão, então, é que clique em cima dele e vá em delete aqui. Não precisa disso. Usar ele como se fosse uma interface, ou seja, que vai fazer a ligação do ponto A para o ponto B. Agora, o importante é, onde vocês forem usar o loopback, ele vai ser a entrada. Vou dar o exemplo no Skype. Aqui dentro do Skype, onde está microfone, na direita eu vou clicar em cima aqui, onde está escrito microfone também, e eu vou colocar loopback. Ou seja, tudo que está chegando no loopback vem para o Skype agora. Para ver melhor sobre o Skype, o Google Do e o Zoom, é só ver o vídeo que eu deixei na descrição. Mostra a localização, esse roteamento, essa ligação para as três plataformas, tá? Voltando para a configuração geral do loopback. Depois de vocês entenderem o que são essas fontes, para onde está indo, um pouco mais complicado agora, aqui no Output Channels, alguns dispositivos têm a opção de receber não só o som que vem no canal 1 e 2, ou seja, do lado esquerdo e direito, que é o que vocês estão escutando agora, mas dá para adicionar outras fontes. Se eu clicar aqui, criou agora essa opção 3 e 4. O software que eu estou usando para gravar a tela tem essa opção, que eu posso, por exemplo, clicar aqui, eu vou mandar o Main Stage aqui, o canal 1 dele, vou segurar e arrastar para o canal 3, e aqui que é o R, vou para o canal 4. Dessa forma, quando eu tocar o meu teclado, ele não vai chegar para vocês, por exemplo, mas vai chegar no canal 3 e 4, em um software que tenha a possibilidade de receber isso separadamente. Então, o padrão é, a saída aqui 1 e 2 é para onde o som vai, no Skype, no Zoom, e para todos os lugares. Para quem tiver a possibilidade de ter um roteamento, ou seja, uma ligação mais complexa, pode ir adicionando outros canais aqui e usando esse sistema de clicar no ponto que você quer que venha o som e mandar para onde você quer que vai. Para deletar esses fiozinhos, é só clicar em cima deles e embaixo aqui, clicar em Delete. Então, dá para religar tudo. Cliquei aqui, vou deletar esse Output e esse aqui também, 3 e 4. Dessa forma, não alterou o que vocês estão escutando. E essa última opção da direita é para escutar você. Pensem comigo, vamos recapitular. Em fontes, na esquerda, é de onde o som está vindo. No meio, é para onde o som está indo. Mas se por acaso você falar, eu quero ver como é que essa pessoa está escutando, você pode pegar esse som que está indo e mandar de volta para você. E aqui em Monitor. Ou seja, a monitoração, você escutar esse som de volta. Vou clicar aqui e eu tenho, no meu caso aqui, 3 opções. Tem como eu mandar para o meu gravador digital que está conectado, eu não quero. Tem como eu mandar para o meu fone, que é o que eu quero. ou mandar para outra interface de áudio, que é a do software que eu estou usando para gravar a tela. Eu vou mandar para o meu fone. Cliquei. Agora, enquanto eu falo com vocês, eu escuto minha voz. Eu não estava escutando antes. Voltando no meu fone aqui. Quem usar o loopback, faça esse teste. Lembrando sempre de colocar os volumes baixos, para não ter perigo. Clicando em Options, tem esse volume geral, que é o tanto que eu quero escutar, se eu quero escutar mais ou menos. E, mais uma coisinha, tem essa opção aqui de On, e se vocês clicarem, Off. Agora, eu estou escutando minha voz de volta, e aqui não. Se eu for lá no meu microfone, por exemplo, eu vou fazer no teclado para não ter corte. Eu vou tocar meu piano, só vou tirar esse monitor aqui, colocar ele em Off, para eu parar de escutar minha voz de volta, que está meio chato. Meu piano está tocando, vocês estão escutando. Se eu colocar, clicar em cima do On, vai virar Off, vocês pararam de escutar. Eu continuo escutando. Coloquei On, vocês voltam escutando. Então, uma solução legal, vamos supor que vocês usem isso para uma reunião, ou para dar aula, coloque todas as fontes aqui, de onde vocês usam no dia a dia. Ah, usa o Sibélios para mostrar a partitura, o Safari ou o Google Chrome para reproduzir vídeo, Spotify, põe todas. Vocês podem usar esse recurso de On e Off para não ter perigo de abrir uma coisa sem querer e o som ir para a pessoa. E sempre lembrar desse volume aqui para não ir alto e danificar o ouvido de alguém. Então é isso, gente, eu acho que dá para fazer ligações mais complicadas, mas vão ser situações muito atípicas para a maioria das pessoas. Isso aqui vai resolver muito bem, seja para fazer live, reunião, dar aula, qualquer coisa que precise de enviar o que vocês escutam para outras pessoas, seja seja lá onde for. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um abração. Até mais.